Estamos aqui na Delegacia de Águas Lindas de Goiás, para onde esses dois presos foram trazidos. Quem são esses homens? São o Elmi Caetano, um fazendeiro de 74 anos, e também o Alain Reis, o caseiro de 33 anos. Agora há pouco, quando nós chegamos aqui, o Alain, que é o caseiro, estava saindo numa viatura da polícia militar. Então, durante a madrugada, ele já prestou depoimento, inclusive foi submetido a um exame de corpo de delito, e então saiu daqui. Ninguém falou nada, então a gente não sabe para onde ele foi. Se foi ajudar nas buscas, orientando a polícia de repente, se foi encaminhado já para o presídio, a gente não tem ainda essa informação. O que a gente sabe é que o fazendeiro, o Elmi, ele continua aqui na Delegacia, onde nós estamos, e neste momento está sendo ouvido pelo delegado de plantão. O Elmi segue aqui, então, também ele foi submetido a um exame de corpo de delito e está aqui. O que está acontecendo neste momento, com as informações que a gente tem de ontem, para quem está em casa se situar. Ontem à tarde, esses dois homens foram presos. O Elmi estava dirigindo o veículo dele, né, quando então ele furou um bloqueio e desobedeceu a ordem de parada da polícia penal lá em Girassol. A polícia penal, então, seguiu o Elmi, até que então ele foi obrigado a parar e com ele, eles já encontraram duas armas, duas espingardas, incluindo aí 50 munições. Como você bem disse, Marcelo, uma dessas armas foi uma arma usada pelo Lázaro durante todo esse período aí de fuga. Agora, o pessoal do comando de operações de divisa da polícia, aí sim, eles conseguiram pegar o caseiro, que é o Alain, de 33 anos, que estava justamente nessa fazenda, onde o Lázaro vinha aí se escondendo e encontrando apoio durante esses 17 dias de buscas. Agora, o que a polícia quer entender? Se esses homens são comparsas na fuga, ou se de fato eles, então, são coautores de alguns ou de todos esses crimes cometidos pelo Lázaro Barbosa, viu, Marcelo? De uma coisa a polícia não tem dúvidas, né? Esses dois homens, eles deram apoio, deram cobertura para o Lázaro. Eles chegaram a confirmar essa informação para a polícia, Ariane? Parece que a gente perdeu o sinal com a nossa repórter, Ariane Bittencourt. Está me ouvindo, Ariane? Se estiver ouvindo, a informação perdeu o sinal, perdemos o sinal com ela, ela está sem o retorno. Mas olha só, enche para mim essa imagem aqui, essa imagem, ó, o momento que o fazendeiro chega na delegacia de Águas Lindas, foi preso junto com um caseiro, hein? A prisão aconteceu ontem à noite, o secretário de Segurança Pública concedeu uma entrevista coletiva, daqui a pouco eu vou mostrar para você, na íntegra, todos os detalhes dessa entrevista, com as novas revelações sobre o caso Lázaro. Segundo o secretário, os dois homens presos, pode vir aqui para mim, por favor. Os dois homens presos, eles negaram a princípio que teriam qualquer tipo de participação na fuga do Lázaro. Mas aí depois, durante conversas com a polícia, eles disseram o seguinte, olha, nós não cometemos nenhum crime com Lázaro, nenhum assassinato, nenhum roubo, mas nós ajudamos, nós acobertamos, recebemos Lázaro aqui por alguns dias. Como é que é, Giza? Voltou a Ariane, deixa eu voltar com ela então ao vivo. Ariane, eles confessaram, né? Como eu estava dizendo aqui, esses dois homens confessaram para a polícia que receberam Lázaro por alguns dias na fazenda. Quais outros detalhes eles passaram? Pois é, Marcela, a gente está tentando mais detalhes a respeito desses dois depoimentos com o delegado-chefe aqui da delegacia, o doutor Kleber Martins. Mas a princípio, o que a gente sabe? Esses dois homens, sim, confessaram que prestaram apoio durante essa fuga do Lázaro Barbosa. A gente lembra que o secretário de Segurança Pública vinha falando ao longo desses dias, até mesmo via nota, né, quando ele parou então de dar entrevistas coletivas, que estava difícil de acreditar que por 17 dias o Lázaro teria conseguido fugir sozinho e sozinho se virar na mata sem auxílio de ninguém. Então foi por isso que essa tática mudou e eles chegaram até esses dois homens que, sim, confessaram que num esconderijo, numa casa que fica ali no distrito de Girasol, em meio a algumas ruínas, davam esse apoio ao Lázaro. Então o Lázaro tinha o quê? Uma base para onde ele podia voltar no fim do dia, onde ele podia, de repente, se alimentar, tomar banho, dormir. E o apoio era dado por esses dois homens. Um advogado, tem um advogado que está circulando aqui pela delegacia, ele veio para cá porque ele está tentando pegar a defesa, tanto do fazendeiro quanto também do caseiro, viu? Ele está, inclusive, acompanhando lá dentro e acompanhou o depoimento do caseiro e agora acompanha o depoimento do fazendeiro. Ele fala que os dois estão muito nervosos, principalmente o fazendeiro, que é um homem de 74 anos e que dizem, então, que não cometem crimes, viu? O fato é que eles foram autuados e vão responder criminalmente porque dar fuga para um criminoso, né? Alguém procurado como o Lázaro Barbosa também é crime e também pelo porte ilegal das armas que eles vinham aí transportando. Então, os dois sim confessaram, viu, Marcelo? Disseram à polícia que prestaram apoio ao Lázaro Barbosa. Não se sabe o motivo, se isso foi voluntário ou se eles foram ameaçados de alguma forma, se tiveram as famílias ameaçadas, a gente não sabe. E a gente também não sabe se eles foram surpreendidos pelo Lázaro em algum momento ou se tudo isso já vinha sendo combinado e arquitetado desde o início. É uma contradição muito grande aí quando eles dizem que não cometeram nenhum crime. Como a Ariane disse, está recebendo, está cobertando um criminoso, você está cometendo sim um crime, sabendo, claro, o Brasil inteiro sabe que Lázaro é foragido, que temos aí mais de 200 policiais nessa caçada ao criminoso. Ariane, obrigado pelas informações, qualquer novidade, prioridade sua aqui, é só nos chamar, tá bom? Um forte abraço para você e para toda essa nossa equipe maravilhosa aí da Record do DF.